Olá pessoal, eu estou chegando em um lugar para mostrar a vocês. De antemão eu peço que vocês deixem um like. Eu estou chegando em um lugar não muito agradável, mas eu vou explicar a vocês porque eu estou chegando aqui. Em 1908, aqui em Messina, entre Messina e Régio Calabria, aconteceu um terremoto fortíssimo, que chegou a magnitude quase 8, onde infelizmente morreram milhares de pessoas, mais ou menos 250 mil pessoas. Aqui tem vendedores ambulantes na calçada. E eu vou mostrar para vocês o cemitério, o segundo maior cemitério da Itália. É aqui em Messina. Foi justamente que morreram milhares de pessoas. É o cemitério mais antigo aqui de Messina. E praticamente esse cemitério está lotado. Ele não tem como, como se diz, enterrar pessoas, infelizmente. Aqui nas calçadas, tem vários, né, pessoas que vendem flores naturais. Porque a cultura deles, gente, aqui na Itália, é de levar, né, sempre flores naturais todos os domingos. Todos os domingos eles levam flores naturais aos anjos queridos. Muitas flores lindas, naturais. Que custam de 2 euros a 5 euros, dependendo do tipo de planta, né, de flor, de flores. E eu vou mostrar a entrada desse cemitério aqui. E é por isso que eu estou mostrando a vocês, para vocês entenderem, né, que... Por que que esse é o segundo cemitério maior, né, da Itália? Como vocês estão vendo, gente, ó, está aqui o cemitério. Ele é imenso, imenso. Eu tive o, como se diz, o destrazer, né, de entrar aqui, né, quando a minha sogra morreu. Ele é imenso, como já falei, é o segundo maior da Itália. Aqui não entra, não tem, não cabe mais, né, túmulos, né. Ou seja, são túmulos antigos de séculos, né. São túmulos antigos, né, de muitas décadas atrás. Aqui é a entrada do cemitério, né. Tem túmulos muito antigos. E o que que está acontecendo? É... Do fato de estar lotado, né, Então criaram outros dois cemitérios. Né? Não é um assunto muito agradável, gente, mas... Eu queria mostrar aqui para vocês, né, Porque... É um papo curioso, né, daqui de onde eu moro. E é muito organizado esse cemitério, como vocês veem. Né? Tem um controle aqui, que divide sua ovelhança, como se diz, né, fumado. E ele é imenso, imenso mesmo. Então, ele... É... Construíram, né, aqui, mais dois cemitérios, cemitérios novos. Porque esse aqui já é lotado. Tem túmulos muito antigos. As pessoas, né, tem pessoas que todos os dias vêm aqui, compram flores naturais. E portam aos entes queridos, né? Não deixam os túmulos. Então, essa dá umas curiosidades aqui, né, De Messina, na Cecília. Então, já falei, gente, não é uma coisa muito agradável, né? Mas, eu tenho que mostrar as curiosidades, né, daqui de onde eu moro pra vocês. Então, é isso aí. Aqui tem vários vendedores aqui de flores. Flores naturais, gente. Flores naturais. Eu vou voltar. Não vão entrar. Você pode entrar, mas eu não prefiro não entrar, gente. Então, é isso.